Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer uma gameplay dica pra vocês É um jogo de FPS, é parecido no Paladins, sei lá, parecido com... É um jogo, cara, tem um gráfico estilo cartoon, né? É um jogo de... que é de... você pode escolher as classes, estilo Paladins, galera Parecido assim com o Paladins, né? Parece ser bem bacana, cara, é um jogo que é bem leve mesmo, galera O jogo é bem otimizado e tem um gráfico bacana Como vocês podem ver, o gráfico do jogo não é feio, entendeu? Porém, não tem tanta pessoa jogando, cara, o único cupom negativo é esse, velho Então, eu vim aqui divulgar o jogo pra vocês, o jogo chama Tiger Room Tiger Room, eu conheci, né? Foi tão inscrito no canal que indicou pra gente trazer um vídeo dele aí É um ótimo jogo aí pra PC-fra, galera, sei lá, vocês aí que estão procurando um joguinho aí pra se divertir É um joguinho bacana pra você se divertir, galera Morreche, matei a menininha, galera, a menininha, que delicinha, hein, galera, olha isso Olha isso, galera, por que tem um rumo? Desculpa aí, fia Nem queria, querendo Ai, o que eu fiz? Socorro Como é que apaga isso? E agora, galera, como tira isso da tela? Socorro Ai, te tirei Ai, galera, o joguinho pra você se divertir, cara, o joguinho é muito bacana, porém, o que falta é gente pra jogar, cara Vou entender uma partinha que demorou até um pouquinho pra achar E... uma ótima alternativa nas férias pra vocês curtirem aí, entendeu? Pra vocês se divertirem É um joguinho que ele é muito mais leve que Paladins, é realmente pra PC bem fraco, galera Esse aqui não tem jeito, galera, esse aqui seu PC roda, cara, não é possível seu PC não rodar esse jogo aqui, velho Acertei o viadão, acertei, morri, velho A menininha me matou, galera, olha lá Aí tem diversas classes, vê como é que faz pra escolher classes? Mudar de herói Vou apertar o K aqui, ó, a gente pode escolher ter a menininha aqui Ah, não dá pra mudar mais Aí tem diversas classes que você pode escolher, né, entendeu? Beste, jovem Ó, demorou pra dar o ataque no cara Aí eu vou pegar a menininha bonitinha aqui, galera, pra vocês verem, ó Preciso de um upgrade Sei lá o que que é isso O joguinho tem uma jogabilidade bem simples, galera Bem fácil de controlar, é muito bom O mapa é pequenininho O jogo é leve, galera O jogo é feito pra PC fraco mesmo, galera Esse aqui não tem jeito, se eu falo que seu PC não roda Morreste Morri, velho Como é que pode ser verdade isso? O joguinho, cara, eu achei legal Porque ele é bem simples, a jogabilidade É um joguinho bem legal, cara Achei bem legal mesmo, velho Então eu recomendo pra vocês aí Tá testando essa maravilha Pra vocês curtindo as férias aí, galera Agora é final de ano pra vocês aí Agora é final de ano As férias pra vocês agora curtir aí Os joguinhos aí pra tirar o estresse Galera que tem um PC muito fraco Né? Já fica uma boa alternativa aí, cara Pra vocês se divertirem, ó É, pô gente, galera Igual que eu tô avisando vocês Vocês pegam e dão uma lotadinha o servidor E já tem gente pra brincar, entendeu? Então Já dá uma identificação pra vocês É de graça, você não precisa pagar Não sei se tem hack ou não Entendeu? Vai depender aí Ajudei a matar também, hein Vem, não Ixi, não é um tirinho Eu já vou pra vala Ah, morri, velho Não tem muito o que fazer Que menininha bonitinha, rapaz Gostei, hein, galera Quem é que você não gostou, não, velho Essa menininha aqui é buchinha Não permite Eu não posso escolher menininha Só esse viadão aqui, galera Como é que pode isso, hein, galera Os viados estão lá dentro da área, velho Lá não dá pra atacar eles, hein É agora, hein Nossa, que demora pra atacar, velho Doble kill É, velho Morreste Vai, tanque Abra o escudo aí, velho Demos o tanque, velho Agora nem ganha Morreste Morreste É isso aí, velho Abra o shield agora Ficou bom, hein, galera Morreste, jovem Morreste Olha o tiro pega no meu amigo, cara Tamo aqui de novo Tamo aqui de novo Ah, velho Aí, galera Aqui o macho peludo Tá rendendo, hein, galera Aqui é foda, hein Tamo aqui de novo Já era, filho Aqui vocês não ganham mais, não Área do alvo está bloqueada Segura isso Tamo aqui de novo Matei, galera Matei, galera Ah, galera Joguinho bom pra vocês curtir, velho Eu gostei, cara Simplesinho Gostei Entendeu? Esse aqui eu vou jogar algumas partidas E depois a gente pode De repente a gente pode se encontrar Em alguma partida Olha as menininhas Realmente deliciosinhas, galera As menininhas são deles, sim, hein Eu gostei, galera Eu gostei bastante mesmo Galera, o jogo é divertido, velho O que falta é gente pra jogar, velho Só isso No meu japonês Lousy, cara Nem lembro que eu coloquei esse nome, velho Como assim japonês Lousy, cara Eu já tinha a conta aqui já feita Aqui no e-mail meu aqui, né Então eu acabei usando essa mesmo Japonês Lousy Sei lá que pô que é essa Entendeu, galera Tem o modo de partida normal Que é a partida que você pode procurar o jogo E modo de partida ranqueada Criar a sala pra jogar entre seus amigos, né Seus colegas, seus vizinhos e tal Aventura Não sei o que que é isso aqui direito Né Tem os prêmios que você pode resgatar diário, né Isso aqui Tem os logins de diário Que você pode coisar Isso aqui não sei o que que é isso Crash shopping Deve ser pra comprar E o jogo é realmente muito delicioso, galera Você viu, tem umas menininhas bem bonitinhas, galera Aqui, ó Aí, ó Dá pra tirar o estresse, galera Sei que tá um rapazão aí Um garotão estressado aí Tocando cinco contra um, velho Essa hora pra vocês tirar o estresse Menininhas realmente deliciosas Dá pra vocês tirar bastante o estresse aí, galera Não pode ser verdade isso, cara Vamos desbloquear essa menininha aqui, galera Como é que desbloqueia ela? Envira para um amigo Não, pode ser, velho Como é que vai pra desbloquear? Tem até essa menininha também, ó Ó O joguinho é bem delicioso, galera Tem sabor de morango, velho Aí, ó Aí, aí, galera Menininha sentadinha Ó O jogo é Olha o tamanho da comissão de frente dela, galera É uma beleza, galera O joguinho é bom Vamos ver esse daqui Esse aqui da cadeia, galera Esse aqui não pode, não, viu Esse aqui você vai pra vala, viu Aqui você vai catar na meio dos caras lá Esse aqui não pode, viu Esse aqui você esquece Mesmo você ser um garotão, hein Um garotão de dez anos Não pode, viu Aí, galera Tem uma rabicózinha também, ó Menininha bonitinha, aí Tem um rabicóz O jogo é bem delicioso, hein, galera Eu gostei, hein Esse aqui também é bem Bem brabo, hein Cara de mal, galera Olha lá a cara dela O jogo é bom, galera Não é ruim, não, cara Só de ter essas menininhas que eu já gostei O jogo podia ser ruim Mas tendo a menininha bonitinha, rapaz Até um viadão gosta, viu Acho que até um viadão gosta um pouquinho, ó Pros viadão tem esses caras musculosos aí, galera Rapaz, a galera gosta de uns caras bem musculosos aí Tem esse daqui, ó Tem esse aí Olha, ele até é bravo, olha lá O bichinho é bravo, atacado, ó Isso aqui é pros viadão de plantão, olha Que delícia, ó Isso aqui parece o Vesto Stallone, aí, ó Depois da ressaca Bom, galera Então, brincadeiras à parte, cara Mas fica aí como dica pra vocês De joguinho Vai estar o link na descrição Pra vocês baixar Vocês baixam pelo Launcher E vocês criam a conta Vai abrir um link Pra vocês criarem a conta lá E jogar, beleza? Curtiu, deixa o like Por favor, não te vire Gostou, não dá mais Se inscreva aí, beleza? Agradeço aí Valeu, até mais Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau